A dengue é um dos principais problemas da saúde pública no mundo. A Organização Mundial da Saúde, OMS, estima que 2,5 bilhões de pessoas, dois quintos da população mundial, estão sob o risco de contrair a dengue e que ocorrem anualmente cerca de 50 milhões de casos. Deste total, cerca de 550 mil necessitam de hospitalização de que pelo menos 20 mil morrem em consequência da doença. A dengue é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Seu ciclo reprodutivo se inicia com a deposição de ovos que necessitam de água para o seu desenvolvimento. Por isso, temos que adotar os seguintes procedimentos. Colocar areia no prato de vasos e plantas. Remover folhas e tudo que possa impedir a água de escoar pelas calhas. Manter a lixeira e a caixa d'água sempre fechadas. Entregar pneus velhos a serviços de limpeza urbana. Jogar fora objetos que possam acumular água. Após a deposição, os ovos se transformam em larvas, pulpas e, por fim, em mosquitos adultos. Contrariando o senso comum, não são todos os mosquitos que transmitem a doença, pois o macho da espécie é herbívoro. E somente a fêmea é hematófaga, isto é, se alimenta de sangue, pois necessita deste para produzir seus ovos. Ao picar uma pessoa com dengue, o mosquito passa a carregar o vírus, tornando-se disseminador da doença. Cinco dias após esta picada, a pessoa começa a apresentar os sintomas da dengue, que podem ser dor de cabeça, febre e manchas vermelhas pelo corpo. Porém, somente o médico poderá examinar e diagnosticar se estes sintomas correspondem a um caso de dengue. Por isso, deve-se procurá-lo imediatamente e evitar a automedicação. Seja responsável. Contribua a manter os ambientes livres do mosquito, tanto na sua casa quanto no trabalho. É importante não deixar nada que possa acumular água exposto ao tempo. Faça a sua parte, cobre dos seus vizinhos e do poder público, ações contra o mosquito da dengue. Combater a dengue é um dever de todos. Ação contra o mosquito da dengue é um dever de todos. Ação contra o extremo da dengue é um dever de todos. Obrigado.